Música Para te adorar, Senhor, foi que eu nasci. Estou aqui para te adorar, Senhor, foi que eu nasci. Para te exaltar, Senhor, estou aqui. Faz de mim um vaso cheio da tua unção. Para te adorar, Senhor, foi que eu nasci. Para te exaltar, Senhor, estou aqui. Para te adorar, Senhor, foi que eu nasci. Para te adorar, Senhor, estou aqui. Música Para te adorar, Senhor, foi que eu nasci. Para te adorar, Senhor, estou aqui. Música 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 Música